Como vocês já sabem, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bem-vindos a uma nova Reaction e eu trago aqui para vocês BIM com a música Produto Proibido, featuring Levyane e SICK A última vez que eu trouxe BIM aqui no canal foi na música dele, na minha Blunt, featuring Riu Deruano deixo aqui o tickerzinho para vocês verem essa reaction, depois de verem essa reaction, como é óbvio pessoal 3 de Fevereiro deste ano e a última vez que eu trouxe algo com o Liviano, perdão, em vídeo solto foi na música do Mon Lee, produzida pelo Mon Lee, música Escolhido, featuring Liviano, MC Ticão e LV e também muito recentemente ele esteve no álbum Magic Show, no main like, na galho, ok pessoal? Vou deixar este aqui Escolhido no end card. A Reaction de hoje é aqui requisitada pelo Kleber Escolhido para o Mono Kleber, ele meteu aqui Reaction Produto Proibido, Liviano, BIM e SICK Está, essa está quente, aqui há 3 semanas atrás Ludiane Marinho meteu aqui Reaction Produto Proibido, BIM e Liviano Thierry, Thierry meteu aqui Reaction Produto Proibido, do BIM featuring Liviano e SICK, canal da Main Street Oscar meteu aqui Reaction Produto Proibido, do BIM e Liviano e SICK Depois também temos aqui Igor Monteiro, Shara Tipo Mano, Igor Monteiro Mano, meteu aqui Reaction Produto Proibido, Liviano featuring BIM e SICK Aqui há 6 dias atrás E mais recente DJ Marquim Music meteu aqui BIM, Produto Proibido featuring Liviano e SICK The act dessa está top, aqui com 6 gostos, ok pessoal? Sem mais demoras, Produto Proibido, let's flip and go! Let's get it! Qual é que vai? Atenção emissoras da Main Street Beach Para o top de 5 segundos Ok, interessante o sininho Tá na hora de lançar os sinos, né Vettin? Sim Pula, 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 pula Atenção emissoras da Main Street Beach Para o top de 5 segundos Já dá pra ver que é Banger Oh meu Deus 2 1 Tá na hora de lançar os sinos, né Vettin? 2 Seguinte Ostentando eu jogo o Louis Vuitton na Beat Passo a supra no Rachit Porta movimenta assim Yeah Vettin Te coloca numa caixa igual Rabib Mas na erva da Khalifa Fica eu tô me sentindo isso Cali Onde eu não bebo água Fica na minha garrafa Fica que eu não... Não é bom, pessoal Bebam a vossa água Ok, pessoal? Fica numa caixa igual Rabib Fica na erva da Khalifa Fica eu tô me sentindo isso Cali Onde eu não bebo água Fica na minha garrafa Fica que eu não rimo de graça Não Com armas e drogas em casa Com armas e drogas Quem é esse cara? Com essas cordas e com essa roupa de marca Minha freira fica rezando ajoelhada Eu tô me sentindo um papo T30 com Vettin Nó temos várias armas de alto calis Várias de alto calis Atraindo palpite Com a corrente Com a corrente Faris Fortal só menino chique Eu me lembro quando tava na brisa Se perder alguma presença Vim tirar doquinho Na longe do pedro Tipo até que cremei Não, 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 não Aí, deixa eu fazer de novo Por ela eu vou gravar melodia Essa buceta me torna mainstream Mas enjoei dessa cena falsa Vivência de trap é colocado pra mim É melhor não passar simpatia Fuma um beck e fique igual Chun-Li Essa glock é tipo um pokémon Da vez que ela canta bota um pra dormir Há algum tempo eu não fumo preençado E essa puta me deixando Subindo essa fumaça pro ar Fodendo essa garota na condicionada Ela sempre me questiona Como o jovem faz a grana Como o jovem faz a... O meu banho ele é melhor é... Por mais que eu me sinta chapada Joga sua droga na mente Por mais que eu me sinta cansada Sempre votar um passo à frente O copo sempre transbordando Dentro do estúdio que faz a onda Sobe fumaça de rachis Ela diz que nunca viu tanta grana Por mais que eu me sinta chapada Joga sua droga na mente Minha mente Por mais que eu me sinta cansada Sempre votar um passo à frente O copo sempre transbordando Dentro do estúdio que faz a onda Sobe fumaça de rachis Ela diz que nunca viu tanta grana Joga sua droga na mente Joga sua droga na mente Joga sua droga na mente Meu coração já não sente nada Ela fica sem fazenda Tudo é pra entrar na mente Eu só fico na hora Eu vou que eu só encasar Armado igual Mega Man Descarregou nesse meu pé Corpo de G9 na baia Ele quer peitar o Zoldi Eu falei pra esse playboy Para te falar Tu Zoldi Na sua CK fora Isso é fake Pode te destruir Só bola esse beck Só bola esse beck Joga essa fumaça pra fora Vati essa bunda tem mola Ela faz tchowop Ela chama mais não Ela chama não Ela joga bom Ela é perdição Ela é perdição Ela quer ser na tua voz Se ela tá na onda Falta o cafão Ela joga mesmo Ela tá alterada Ela tá torada na dor do céu Por mais que eu me sinto a chapada Joga essa droga na mente Minha mente Por mais que eu me sinto a cansada Sempre vou tão passa a frente O copo sempre transbordando Dentro do estúdio O que faz a onda Sobe fumaça de rachicha Ela diz que nunca viu tanta grana Por mais que eu me sinto a chapada Joga essa droga na mente Minha mente Por mais que eu me sinto a cansada Sempre vou tão passa a frente O copo sempre transbordando Dentro do estúdio O que faz a onda Sobe fumaça de rachicha Se ela diz que nunca viu tanta grana Esses acordos aqui da guitarra elétrica Fire, meu amor Fire, pessoal Fire, 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 fire Direitinha para a playlist do dia-a-dia E também para a playlist Late Night Drives Playlist essa que vocês podem encontrar O link na descrição Que fire, quem é que esteve na produção? Será que eles dizem aqui? Perdão Produção musical AGN Coelho e Jazz O único nome que eu conheço aqui é o AGN Temos aqui Record e Mix Feita pelo Jazz Ou pela Jazz Alvin Monteiro Shout out aí Shout out aí para o pessoal envolvido na produção desta música Porque o beat está a 5 estrelas Esta mudança aqui no meio Em termos de beat Que também mudou por completo O feeling Que mudou por completo a vibe Foi 5 estrelas Seek Eu acho que é a primeira vez Que eu ouvi algo do Seek Se eu estiver errado, pessoal Por favor, corrijam aí nos comentários Mas ele me matou também nesta track Liviano me matou A maneira como o BIM começou a cena dele É epic Averejado Não, deixa eu começar de novo E depois ele entra a matar Man Esquece 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 Fire E shout out aí também Para a equipa que esteve envolvida No videoclip Que foi aqui direção Acho que está aqui Deixa eu ver aqui outra vez Direção de Pedro Ferraro Ok, pessoal Shout out aí ao Pedro Ferraro E a equipa dele Porque ele também fez a cena Eles fizeram a cena deles aqui No que toca ao visual Direitinha para as playlists O pessoal que requisitou Shout out a todos vocês Vocês não estavam errados Man, bang Certi Certified Bang Se vocês estão preferindo o conteúdo Que eu estou a evidenciar para vocês Considerem subscrever Comentar Deixarem esse gosto E quem sabe até Partilhar com o vosso pessoal Eixo Boa White Nerd Beijo na próxima Bebless We out